Foi mal, desculpa Foi mal, foi mal Então gente, eu e a Rebeca Hoje vamos fazer uma coisa que ninguém nunca fez aqui no Youtube É a primeira vez que alguém tá fazendo Que é quem é mais provável Que aquela tagzinha de casal lá que a gente pega uma frase Quem é mais provável a da bunda A gente vai lá e fala ela, ela, ela É aquilo, é a tag de casal que todo mundo conhece Todo mundo já fez essa merda, tá ligado A gente, por incrível que pareça, por ser um canal que Já fez muito vídeo de casal A gente nunca fez esse vídeo, tá ligado? Tá aqui ó, cada uma vai ficar com dois papelzinhos cada Quem é mais provável a ser chata? Rebeca Isso Ih, vai dar briga isso aqui Vai dar briga Quem é mais provável de engravidar primeiro? Kleber Como assim, cara? Quem é mais provável de se apaixonar fácil? Rebeca Tu Tu, cara Claro que tu Ela que me pediu em namoro Mentira Ele falou, ai nossa, queria tanto namorar com você Aí eu falei, ai, a gente tá namorando agora Não, não, não Ela falou que me amava primeiro Mentira Foi sim Mentira Tu falou que me amava, eu fiquei todo sem graça Eu fiquei, ahh É Ela se apaixonou primeiro por mim, cara Ela se apaixonou Eu sou um moleque piranha, porra Se apaixonava o caralho Eu que sou uma piranha Ih, que isso, cara Quem é mais provável de arrumar briga? Ela Ele, cara, ele Ela 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 toda hora me irrita, cara Às vezes eu tô de boca no meu quarto aqui editando, trabalhando Ela abre a porta do quarto, olha pra mim e mexe nas minhas coisas Pega meu celular e sai correndo Joga papel na minha cara É, do nada Eu tô aqui de boca distraída Ela abre a porta ali e pá Tem até um vídeo aqui, ó Vou mostrar o vídeo de você entrando no meu quarto, fazendo minhas coisas no meu saco Olha a brincadeira dela, ó Ó Ó, o meu fone vai cair Levanta Levanta Vai embora do meu quarto Vai embora Vai embora Vai embora Agora é sério, tchau Eu tenho que trabalhar, de verdade Tô falando sério, tchau Criança Toda hora, chata pra cacete Quem é mais provável de se irritar mais fácil? Ela Ela se irrita muito fácil, cara Ela Olha o que tu tá falando Eu falo um... Olha Eu não sou assim Não? Eu sou a pessoa mais paciente do meu É porque olha só Tem algo na Rebeca que me irrita Tudo, tudo, tudo Não, não Ah, tá vendo? Se irritou Se irritou Por que você é mentiroso? É mentiroso Ela tá provando com ações De que ela que se irrita Cara, ele se irrita Eu falo um... Cu Você que tá irritada agora Eu tô de boa O problema da Rebeca é que ela é muito lerda E eu tenho agonia com pessoas lerda Eu tenho que ser lerda? Tem Tipo, sei lá, ela toma banho de chinelo Ela tem uma mania muito feia Cara, eu não consigo tomar banho de chinelo Ela tem uma mania muito feia de tomar banho de chinelo Todo mundo lá de casa toma banho de chinelo Só você que não Todo mundo na tua casa tá errado Olha isso Gente, não Tomar banho de chinelo não é normal Todo mundo Eu tomo banho de chinelo Tem muita gente que toma banho de chinelo Tá, mas o problema não é tomar banho de chinelo É que ela toma banho de chinelo E ela sai com o chinelo pingando do boxe Mentira Eu bato assim ó Não, não Ela toma banho Sai do boxe e vai pra sala com o chinelo molhado Fica pegada Fica o rastro dela assim ó, molhado assim de chinelo pela casa Aí o que acontece? Bate poeira em cima e fica sujeira Aí todo dia eu tenho que reclamar da mesma coisa com ela Aí por isso que eu me irrito Próxima senão eu vou socar ele Olha lá, ela que se irrita Eu tô tranquilo Olha como é que você vem Ah não, senão eu te soco Quem é mais provável viu de desistir de sair na última hora? Eu Tem que ficar pegando essa porra aqui de Claire Bay Foda-se o papel Eu acho que os dois né Não, eu acho que eu na real Tu Tu, eu É porque eu odeio sair de casa Todo dia ela fez de... Eu também Todo dia ela me chama pra sair pra ir no shopping os caralho Eu não gosto Mas o problema É que as vezes eu gosto de sair Ele nunca quer sair Eu nunca quero sair cara Eu quero sempre ficar na minha Eu sou um... Eu sou um morceguinho que fica na toca Eu odeio sair cara, nossa Aí tipo, ela sempre me chama pra sair Eu falo Tá, bora Aí no último minuto eu... Pô cara Quem é mais provável de chegar atrasado? Ela Por que tu ficou com medo? Eu não vou te bater Ele me bate Amor Por que você ficou com medo assim? Até parece que eu já fiz isso várias vezes Parece até que você tem um trauma Esse é uma prova disso Que eu fiquei com medo Ou seja, ele me bate Você que se atrasa sempre Tá vendo? O bagulho tá marcado pra 8 horas Das 7 horas eu já tô arrumado E eu chego em 8 em ponto Cara Eu sou pontual A Rebeca sempre atrasa Você só tem que colocar a blusa e o short E o chinelo, pronto E você só tem que botar a blusa e o short Não precisa se maquiar Eu tenho que colocar a blusa e o chinelo Colocar o que acha na cara Arrumar o cabelo Tomar um banho Quem é mais provável de fazer mais drama? Ela Eu? Você pode todo dia passar mal com alguma coisa? Ué A culpa é minha? Todo dia ela fica doente Meu, porque é esquisito Antigamente eu tinha até pena Hoje em dia ela Ai, tô passando mal Tô com enjoo Tá, foda-se Eu continuo fazendo mais coisa que eu tonei Ele nem liga mais pra mim Porque todo dia ela passa mal Mentira? Quando é que eu passei mal? Ontem que você tava com caganeira Dor de barriga Que mentira? Tava com dor de barriga ontem Eu só fui cagar Porque você tava com dor de barriga Ué, e você ia passar mal? Todo dia você tá com enjoo Antes de onde você teve dor de cabeça Antes de onde você estive com enjoo Ele tá inventando Cara, sabe o que é maneiro? É nítido quando a gente começou a namorar Tipo, os primeiros vídeos que a gente fez aqui E hoje, tá ligado? Tipo, os vídeos de dois anos atrás A gente tava no início Mão fofinho A gente nem discutia Agora a gente se odeia, não se suporta mais Quem é mais provável de colar numa prova? Ela Eu colava em tudo Eu passava cola Cara, eu fazia os papelzinhos assim ó E colava de celular E tu acha bonito isso? O que? Não Não acho Colar? Sim Você aprende fazendo a cola Aí tu vai pra prova com a cola Mas já sabendo Mas se você já soubesse Você não precisava levar a cola Sim, mas foi só pra caso de emergência né? Quem é mais provável de fazer comida e deixar queimar? Ela Quando que eu deixo a comida queimar? Hoje Ele fez uma pessoa horrível Queimou? Mas ficou ruim Foda-se! Você queima toda vez Quê? Quanto tempo que eu já não queimo na comida? Tá bom, mas que... A pergunta não é essa Queima provável a queimar a comida Você Eu, mas agora eu aprendi a cozinhar o dele Fala 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 Agora você vai ter que falar Você queima pão de queijo Tá, mas fala Fala o que? Fala Ela acertou uma vez num frango Que foi feito na air fryer E ela ficou falando que tá bom Que agora sabe cozinhar Uma vez ela acertou Agora tu vai falar de verdade Eu tô falando de verdade Cara O que? Fala Fala o que? Fala Fala Que delicia Não, tem que elogiar Porque elogie que é bom mesmo Eu nunca mais vou fazer comida Quem é mais provável de trair? Cara Ela E teu cu Eu nunca estrairei Ela E nem eu Na verdade tá chato pra caralho agora né Quem me quer? Gente eu tô na minha aqui Vocês tão vendo né Eu tô na minha aqui Ela que fica me atacando Eu tô muito chato É que eu já milito muito hoje Vocês não conhecem a peça Essa garota é a garota mais chata que existe cara É mais irritante Eu tô de boa lá fazendo comida Ela chega no meu rabo Que passa a mão assim, ó Passou o cartão! Enfim dando na minha bunda, cara Do nada Eu tô de boa distraído Enfim dando no meu cu Passou o cartão! Do nada! Eu fui passar ali no banheiro Fui passar Oi, João, tava no banheiro O cu dele mó suado Fui cheirar assim Eu tava fazendo a barba, tá ligado? Ela passou assim Passou o cartão! Só que minha bunda tava suada Ela foi Cheira? Cheira! Aí ela cheirou e... Parou, parou, parou Parou! Que isso? Que isso, cara? De graça? Parou, porra! Quem é mais provável De preparar um jantar romântico? Eu Ela não é nada romântica Me fala uma vez Se você fez uma coisa romântica Ah, tá, obrigado Argumentou bem Quem é mais provável De ficar ciúmes por besteira? Ela! Mano, ela tem ciúmes de tudo Ela tem ciúmes até do... Do Ryuki ali, tá ligado? Ela tem ciúmes de tudo Mentira! Ela tem ciúmes da Aurora Ela tem muito ciúmes da Aurora Mentira! Muito, 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 muito Mentira! Ih, meu querido Se quiser eu vou ficar com ela também Ah lá, tá vendo? Tô falando que ele fala que quer Aí eu vai Que eu falo que eu quero? Que isso, cara? Quando que eu falei que eu quero Aurora? Garota namora aí, porra Comprometida Comeria? Comeria, minha porra Comeria com o quê? Meu piruzão Quem é mais provável de escrever uma música de amor? Eu? Eu já escrevi música de amor pra você Só que eu não... Não, eu nunca vou mostrar pra eles Mas eu já escrevi, tu lembra? Ah, é Quem é mais provável de fazer uma tatuagem horrível? Ele Eu Mas tu também? Não, cara Minhas tatuagens são todas lindas, maravilhosas Eu não me arrependo de nenhuma Nem dessa daqui do Ops Ela fez uma tatuagem do Patrick e do Bob Esponja, cara Olha isso Mas é bonito, não é feio As suas que é feia, mostra Que feio o quê? Aqui, ó Mó foda, pô Mó foda Eu gosto de tatuagem feia A única que ficou zoada mesmo Que eu olho assim, cara Que zoada É essa daqui, ó Muita gente pergunta que porra é Se é um sapinho Gente, isso aqui não é um sapinho Isso aqui era pra ser o Kurt Cobain fumando Essa foto aí dele, ó Tá vendo essa foto aí? Era pra ser essa foto dele Só que aí os óculos dele Parece que é um sapinho Quem é mais provável de passar o dia inteiro Jogando videogame? Não, videogame não Eu nem falei quem Ela, o dia todo Videogame não LOL Ela joga LOL o dia todo O dia todo nada, só mais tarde Que eu trabalho de manhã, cara E de noite eu jogo LOL Eu vi ali que a média de partidas dela É 4 a 5 partidas por dia Mentira Eu vou abrir sua história que eu vou mostrar Tá aí, ó Tá aí a prova Os profissionais lá jogam muito mais do que eu Mas eles ganham dinheiro pra isso E o que que tá aí? Você é vagabunda Não, cara, é sério Ela joga umas 4 ou 5 partidas por dia, cara É bizarro E cada partida dura, tipo, 40 minutos Uma hora Ou seja, ela perde fácil E umas 3, 4 horas por dia jogando LOL Quem é mais provável de passar o dia inteiro na cama Também Teu cu? Eu? Tu vai mentir? Tu vai mentir? Eu fico o dia todo trabalhando Eu só vou deitar 4 da manhã Eu também trabalho Mas eu trabalho Eu funciono Seis horas e meia depois Então Toma tudo Entendi Nessa hora eu vou botar Mi, 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 mi Não vai Não vai nada Quem é mais provável de rir durante um velório? Eu acho que eu Porque eu tenho uma parada Tipo, eu tenho crise de riso Em momentos que não é pra ter, tá ligado? Tipo, se alguma coisa muito pesada acontece Eu rio, mas não é rir de felicidade É rir de nervoso mesmo Tipo, é de choque É assim Tipo, a emoção ser tão forte Que eu quebro e começo a rir de nervoso, tá ligado? Porque eu sei que eu não posso rir Eu começo a rir Mas não é porque eu tô feliz É porque é o meu nervoso, tá ligado? Rio de nervoso Se você morresse agora Eu ia dançar no seu caixão Que isso, cara Vocês tão vendo, né, galera? Tô de boa com ela Tô tranquilo aqui Quem é mais provável de comer o próprio cocô? Ele Eu peguei isso aqui de um site, cara É tu É tu Eu não É tu Nenhum dos dois É, ele sabe por quê? Porque teve uma vez que ele perguntou Tipo, ah, se a gente tivesse que comer os gatos Ou morrer de fome O que você ia falar? Eu escolhi morrer de fome Ele escolheu comer o gato Ou seja, se fosse pra escolher cocô Ele ia comer o cocô Então ele que é provável Eu comeria Caralho, porque tu comentou muito bem É porque é o seguinte Uma vez eu falei Pô, se a gente tivesse no Monte Everest Congelando E a única coisa que tivesse pra comer Era as gatas Você ia comer Ela falou que não Aí eu falei Comeria pra sobreviver Cara, eu prefiro comer ele E dar pra mim comer E as gatas Ela falou isso Isso que eu fiquei puta Ela falou que ia me dar pra Pra elas comer, cara Então você argumentou bem Eu acho que eu comeria meu cocô Pra sobreviver eu comeria Tu não comeria esse cocô Pra sobreviver Não, cocô sim Mas minhas gatas não Ah, então os dois comeriam cocô Se bem que eu já como um cocô todo dia Eu que como um cocô todo dia Agora foi o seguinte Bora tirar para o ímpar E quem ganhar vai ter o direito De descontar um tiro na pessoa Tá Ímpar Vocês já Filha da puta Esperava eu sair, né De novo Tá Já Ela contou no dedo 5 Ganhou de novo Filha da puta Ai Doeu, cara Foi na mura Tá vendo como dói Ele tá aqui na minha cara Toda hora Ai Pá Ímpar Já Seis Ganhei Seis é pá Eu pedi pá Tu pediu ímpar Eu pedi pá Eu pedi pá Ela roubando a cara dura Eu pedi pá Ela roubando a cara dura Não Vai pra lá Tu roubando a cara dura Eu pedi pá Tu roubando a cara dura Eu pedi pá Eu que pedi Ele tá roubando Não Mas enfim, gente Esse é o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Meu pau no teu rabo Deixa seu gostei Seu pai é gay Valeu, falou Um pau no teu avô Calma, a Rebeca tá na descrição Um pau na tua mão